Olá, eu sou Gilberto de Souza, sócio fundador da Nortos, uma empresa que constrói soluções para a gestão contemporânea. No vídeo de hoje eu quero abordar os três principais erros nos programas de mentorias que acontecem dentro das organizações. Os programas de mentorias são fantásticos, eles podem trazer ganhos incríveis para todas as pessoas que estão participando do processo. Vale lembrar o seguinte, se você não conhece sobre mentoria, mentoria é um processo onde o mentor, que é o mestre, ensina a um mentorado ou mentir, que é um discípulo. Em outras palavras, se a gente for ver isso acontece há milhares de anos na humanidade, ou seja, alguém que tem mais experiência, alguém que tem mais conhecimento, alguém que tenha mais habilidade em alguma área, ensina. Não tem nada a ver com idade. À medida que uma criança ensina o seu avô a mexer no whatsapp, a criança é o mentor e naquele momento o avô é o mentorado. É óbvio que se você olha para a história da humanidade, as pessoas que têm uma idade maior, por terem vivido mais coisas, têm mais chances de ter mais bagagem para compartilhar com os mais jovens, mas hoje em dia isso não é bem realidade. Recentemente mesmo, eu estive em um projeto, em um programa de mentores e mentorados, onde você tinha os mentores, pessoas com 30, 30 e poucos anos, executivos bem-sucedidos de startup, e como mentorados pessoas de 60, 70 anos, empresários bem-sucedidos, buscando aprender com esses jovens empreendedores e visionários. Não tem uma relação de idade, mas sim com bagagem, mas é preciso cuidar de alguns aspectos para garantir o melhor resultado possível. O primeiro erro, muitas vezes, é a falta de clareza do propósito daquele processo. Por exemplo, quando uma empresa quer acelerar a senioridade de um time muito jovem, preciso deixar claro para os mentores o objetivo do programa, olha, a seniorização desse time, aumentar o nível de maturidade, de seriedade das pessoas, de visão sistêmica, e aí você consegue identificar quem serão os principais mentores, aquelas pessoas que têm a melhor condição, melhor preparo, a melhor bagagem para aquele tipo de ação. O segundo erro é exatamente a falta de clareza dos papéis para que cada um saiba exercer bem o seu papel. É importante preparar o mentor com metodologias, ele tem que aprender a fazer perguntas, entender qual é a angústia, qual é a necessidade, qual é a dificuldade do seu mentorado, do seu discípulo. Ele tem que desenvolver a capacidade de ter uma escuta ativa, uma escuta empática, para realmente perceber o mundo emocional que essa pessoa está vivendo e qual é a dificuldade que ela tem. Temos, pode ser alguma habilidade, pode ser alguma competência, mas pode ser falta simplesmente de network com as pessoas certas para que ela possa então dar os próximos passos na carreira dela. Muito importante que o mentor seja preparado para fazer esse papel. Ele precisa compreender bem o papel dele e ter ferramentas para isso. E o mentorado da mesma forma. É preciso explicar para o mentorado, ou seja, para os discípulos, como que eles podem tirar o máximo proveito dos encontros. Uma vez que esses encontros têm dia e hora marcado, eles não acontecem a toda hora, porque geralmente são pessoas experientes ou da própria empresa ou do mercado, então é preciso aproveitar o máximo possível cada minuto daquela interação. Precisa ensinar para eles como fazer, como fazer as perguntas, como se comportar, o que buscar no mentor, para que eles possam otimizar o máximo possível aquele tempo juntos. Preparar o mentor e o mentorado é fundamental e o erro básico é não fazer isso. Simplesmente sair distribuindo quem vai fazer com quem e aí um não sabe o que vai fazer direito, outro também não sabe, simplesmente sentam e conversam aleatoriamente sobre várias coisas e no final acaba não entregando o resultado que a empresa gostaria. Por isso que começa sempre com o resultado desejado e depois preparando ambos os lados para fazerem esse papel. E o terceiro que eu quero citar aqui, que eu vejo com muita frequência dentro das organizações, é o discípulo, ou seja, o mentorado, não poder escolher o seu mentor. É fundamental que o mentorado, ou seja, o discípulo, escolha o seu mestre. Tem que ter uma certa empatia, tem que ter um encantamento, porque se eu escolho o meu mentor, se eu quero aprender com aquela pessoa, se eu reconheço que aquela pessoa pode me ensinar, isso significa que eu já lhe dou de cara prestígio, autoridade, reputação, isso é fundamental para o processo, que quando essa pessoa falar algo para mim, vai ter um peso diferenciado. Agora, se eu sou obrigado a fazer mentoria, ou seja, se o meu mentor, o meu mestre vai ser um cara que eu não escolhi, que eu não gosto muito da linha de raciocínio dele, a metade do nosso tempo que esse cara vai estar falando, vai passar despercebido, porque o mentorado, ou seja, o discípulo, vai estar desligado. É fundamental que haja, por parte do discípulo, a escolha do mentor. Gilberto, mas você acha importante o mentor também escolher o discípulo? Olha, quando uma pessoa se predispõe a ser mentor dentro de uma organização, quer seja como um profissional externo, ou um profissional interno, você tem um diretor que fala assim, estou disposto a fazer mentoria com os jovens. Já tem que partir, tem que ser genuíno do mentor a vontade de contribuir. Ele não está ali para escolher quem ele vai ensinar, ele está ali para compartilhar seu conhecimento, a sua experiência, ajudar alguém mais jovem, ou alguém com menos experiência na sua área, porque mais jovem não necessariamente, como eu falei no início do vídeo, então ele está ali para ajudar genuinamente alguém com menos experiência do que ele, em alguma situação, a essa pessoa então ter o conhecimento que lhe falta, para que ela possa ser mais bem sucedida. É importante que o mentor queira contribuir, e aí, uma vez que ele quer contribuir, ele não vai escolher para quem que ele vai ajudar. Já o mentorado, é importante ele escolher, porque é importante ter esse vínculo de admiração, para que tenha-se o máximo possível de retorno. Quando uma empresa tem quatro possíveis mentores, quatro diretores querendo fazer mentoria, e seleciona 20 talentos, é importante que eles batam papo, conversem entre eles, para dar oportunidade para os mentorados, os discípulos, escolherem os seus mestres, os seus mentores. É hora de falar de si, é hora de contar sua história, sua bagagem, no que é mais apaixonado, então o mestre vai explicar, olha, ao longo da minha vida, eu acabei me especializando mais nisso, isso é o que eu curto fazer. Os discípulos, os mentorados, escutam e depois pensam, poxa, esse cara vai me ajudar, nossa, eu sou fraco nisso, eu tenho que aprender muito sobre isso. E aí você cria, então, as relações entre mentorados e mentores com mais chances de sucesso. Uma das coisas que eu acho muito bonitas na relação entre o mentor e o mentorado, entre o mestre e o discípulo, é que ambos podem aprender. Na última versão do Karate Kid, que é com Jack Chan, bem no final do filme, o mestre está conversando com o discípulo, e o discípulo, então, vai agradecer por toda a aprendizagem, e por tudo aquilo que o mestre fez por ele. E o mestre diz, mas eu também aprendi muito com você. Eu acho que uma das coisas mais lindas dessa relação é exatamente essa mútuo aprendizagem. Eu atuo como mentor há mais de 10 anos, com vários profissionais, e aprendo demais com eles. É uma alegria imensa receber alguém, porque, às vezes, a pessoa está passando por algo que eu já vivi, mas a forma como ele faz a leitura é diferente e abre os meus horizontes. É sempre uma relação de muito ganha-ganha, os dois lados saem ganhando. Eu diria até mais, é ganha-ganha-ganha, porque ganha o mentorado, ganha o mentor e ganha a organização. Estimulo bastante que esses programas continuem acontecendo nas organizações. Cuidado com esses três aspectos, e tenho certeza que vocês vão conseguir ótimos resultados. Espero você aqui, quarta-feira que vem, com um novo conteúdo. Lembre-se, se você perceber que alguém pode se beneficiar com esse conteúdo, encaminhe, indique. Se você gostou, dá um like aí, porque assim os robôs entendem que o conteúdo é valioso e oferece para mais pessoas. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Assim você recebe todas as semanas em primeira mão, assim que o conteúdo for postado. Até quarta que vem. Um abraço. Tchau, tchau.